Tá conseguindo, Rejane! Tô quase lá, falta só um pedacinho dele aí! Ai, conseguimos! Set me free! Ai, vamos! Vamos logo sair daqui! Vem, Rejane, vem! Esperem por mim, bandquega! Aí, qual foi? Cadê aquela doida da cabona? Trouxe a porra que ela pediu, mano. Ó, na moral, vou deixar essa porra aí e vou meter o pé. Não guardo a energia desse lugar aqui, não. Qual é, maluco? Tá me vendo aqui, não? Fica ligado, porra. Ai, me desculpa! Que lindo! Ah! Tchau! 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 E qual é a maluca? Vai ficar olhando até quando? Perdeu alguma coisa na minha cara? Os seus olhos são tão lindos. Mas olha... Quero dizer, me desculpa mesmo pelo esbarrando. Ai, Clayson, ela é novata. Essa é a Bianca, Bianca, Clayson. Eu adoraria apresentar vocês dois direito, mas... Nós estamos no meio de uma fuga agora, Clayson. Vocês estão tentando fugir mesmo da cabona? E que porra de rata é esse? Me respeita, eu sou uma rata. Caralho, que porra é essa? Sim, 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 a rata fala. É, sim, 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 eu também fiquei assustada e tudo mais. Mas é isso, né? Nós precisamos ir logo. Calma, Travete. Ninguém nem imagina que a gente escapou do quarto escuro. Temos tempo pra falar melhor com o Clayson. Que mané falar comigo. Eu vou deixar essas paradas aqui da cabona e vou meter o pé. Aí eu tô chocado com essa porra desse guabiru, fala. Tá bom. Agora vamos? Regiane, Bianca, vamos logo. Mas o que é que significa isso daqui? Como é que vocês conseguiram sair do quarto escuro? Ai, meu Deus, estamos lascadas. Ai, fudeu. Como foi que vocês escaparam? Ai, é impossível sair daquele quarto escuro. Eu tranquei aquela porta com corda e tudo pra vocês não conseguirem sair. Clayson, você chegou, né? Trouxe o documento que eu te pedi? Trouxe sim, senhora cabona. Hum, me dê. Passa pra cá. Toma. Ah, é perfeito. É, o senhor Paulson, seu patrão, como de costume, é um gênio da burocracia contábil. Era exatamente disso que eu tava precisando nesse momento. Agora você já pode ir, Clayson. Vai, 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 vai. Some daqui. Já é. Fui. Enquanto a vocês duas, eu quero vocês no meu escritório agora. E se vocês tentarem fugir, tá? Eu vou acionar a Pepe e a Neném imediatamente. Entendeu? Vocês estão me ouvindo? Ai. Puta, que pariu. Então, vamos lá. Eu não sei como foi que vocês conseguiram escapar daquele bendito quarto escuro. Mas de uma coisa eu sei. Que a gente vai virar picadinho na sua mão? Calada! Só fale quando eu autorizar, ok? Fica quieta, travete. Enfim, como eu ia dizendo, de uma coisa eu sei e eu tenho certeza. Vocês duas não são como as outras suburbanas que passaram por aquele quarto escuro. Todas elas eram fracas. Mas vocês se mostraram, né? Espertas, rápidas. Espertas, rápidas como duas ratazanas. Eu podia trancar vocês de novo no quarto escuro por 30 dias e fechar a porta com concreto pra vocês aprenderem a não me desafiarem mais. Porque eu sou a senhora de Larra Bardier. A única e a mais lendária do título. Portanto, eu vejo que vocês duas são interessantes pra mim, né? E eu as subestime. Duas ratas rápidas e espertas que escapam de situações complicadas como vocês duas. Exatamente o que eu preciso. Como assim? Cale-se! Eu não mandei você falar. Enfim, recapitulando, eu tô precisando muito de pessoas mais espertas perto de mim, beyond detravede. Vocês duas terão a detenção no quarto anulada. Caso vocês se juntem a mim pra realizar os meus planos que me permitiram me tornar mais poderosa. É, só que pra isso eu vou subir o cargo de vocês na agência. Enfim, eu não quero duas capangas minhas trabalhando serviços básicos de limpeza e subserviência. Travete, me diga, no que você é boa? Eu sou boa em várias coisas. Sei lá, tipo... Vingança. Eu sempre tenho várias ótimas ideias. Eu sou bem organizada também pra essas coisas. Pronto, pronto. Então agora você é a minha nova assistente particular, tá bom? É, você quem vai cuidar da minha agenda. E aí dessa forma eu vou poder usar você pra me ajudar nos meus planos com mais facilidade. Enfim, quanto a você, garota. Bianca, né? Então, Bianca, no que você é boa? Ah, eu sou boa na cozinha. Eu sei fazer macarrão com creme de leite que é uma delícia. Ah, nossa, garota. Ah, ok. A cozinha não fica muito longe daqui. Quando eu precisar de você, é só você ir até lá. Ah, agora mais um adendo. O meu contador, ele acabou de me enviar esses dois documentos aqui pelo Office Boy. Eles são documentos que provam que vocês duas estão me devendo cerca de 5 mil reais pelos favores que eu concedi pra trazer vocês aqui. Vocês que ousem tentar fugir da agência ou até mesmo de São Pópilo devendo a senhora de La Ravardier. No caso, eu. É prisão na mesma hora. Tá claro? Ou vocês ficam aqui por bem, ou vão parar na cadeia. Ai, meu Deus, será que elas estão bem, meu Pai do Céu? Não aguento esperar de ansiedade. Aquela mulher apareceu aqui. Foi ela. Foi ela que amava a Karina. Eu quero me vingar, eu quero me vingar. Hoje, o cheiro é esse? Ai, meus instintos estão me guiando. Eu vou sim, eu senti um monte de um cheiro. Será que é o tal do... O tal do queijo? Será que ele tá aqui nesse lugar? Meu Deus, é o queijo. Amarelo, cheiroso e todo fradinho. Igual a Karina tinha me falado. Eu vou é comer e eu... Mas o que você tá fazendo? Pra que diabo que tu pegou meu queijo, mulher? Me devolve agora. Você está louca? A tua sorte é que a Karina não te viu. Mas se ela descobre que tem uma rata aqui na cozinha comendo da comida dela, ela te mata. Faz picadinho de você. Eu quero que ela se atreva, que eu vou dar uma dentada tão forte nela que ela vai sentir até no perispírito. Olha só. Acho que talvez ela nem sinta a falta desse queijo. Provavelmente ela que esqueceu aí. Toma um pedacinho pra você matar a curiosidade. Meu Deus, que delícia. Que perfeição. Meu Deus, me dá só um pouquinho. Só um pouquinho. Vai, mulher. Vai. Não. Por hoje chega. Talvez amanhã. Amanhã? Mas... Mas a gente não ia fugir, mulher. A Karina não fez nada com você, não? Não fez nada. Agora ela nos quer como funcionárias mais próximas dela. Ela acha que eu e a Travete escapamos sozinha do quarto escuro. Por isso acredita que somos tipo ninja, sabe? Infelizmente não temos como fugir. Ela tem um documento que prende a gente aqui. Ai... Essa cabona é uma desgraçada mesmo, né? Agora pronto. Ela quer que eu seja a cabana dela. Olha pra mim. E eu lá tenho cara de pepê, neném? Tem sim. Eu tô mais é pra uma Emily Thorme de Revenge ou até mesmo uma Emily Shelton de Diabo Veste Prada. É que dá, velho. Mas essa rata tá muito atrevidinha mesmo, hein? Eu vou te dar uma tamancada, sua rata bubônica. Não me incomode, eu não tô bem hoje. Parou, parou. Ei, se esquecemos que nós somos um trio agora, não vamos aceitar deitar pra cabona. Ela acha que pode tudo com esses papéis e documentos, mas nós não vamos deitar pra ela. Nós temos a Rejane agora. Ela pode nos ajudar. E eu? Como que eu posso ajudar? Tá pensando no que eu tô pensando? Ai, ai. Ah, mas quem diria. Ah, dois anos que eu tô trabalhando aqui, eu nem tinha percebido que ela era tão esperta. Ah, essa novata tá bem esperta. Ah, elas escaparam juntas do quarto escuro, né? Ah, é o pior, pior quarto escuro. Ah, mas que ótimo que agora eu vou poder contar com elas pra realizar o meu plano de me tornar a futura prefeita de São Póquilo. Ai, vem cá, Leona, vem. Ai, Leona. Ai, logo, logo eu vou me tornar o que eu sempre quis. Ai, a senhora feudal de São Póquilo. Ah, assim que eu derrubar todo o meu plano de me tornar o que eu sempre quis. a posição com os meus planos maléficos, eu me tornarei a prefeita nas próximas eleições e executarei um golpe de estado transformando essa cidade em um beudo só pra mim. Aqui, Regiane Você pode dormir debaixo da minha cama Se você quiser, você pode até Cavocar um buraco na parede pra poder se esconder melhor Ai, obrigada, Bianca Preciso mesmo de um lugar nesse prédio Pertinho daquela mulher ruim E eu vou me vengar da morte da minha amiga Ela vai vir só Regiane, só não vai se afundar em sentimentos ruins de vingança Ah, deixa a bu... Ahn... Bu? Bulbônica Bulbônica é teu cu, sua labréia Calma, Fluzinha Eu só tava falando que você precisa desses sentimentos de vingança Afinal, nós também queremos que a cabona se dê mal pra gente conseguir escapar daqui, não é mesmo? E pra isso, nós precisamos de uma raciocina Pequena... 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 É... Quero dizer... Mais ou menos pequena, né? Porque tu é imensa, Regiane Essa mulher tá caçando uma deitada no pé do ouvido dela... Ai, meu Deus do... Ai, verdade... Nós precisamos juntar o máximo de provas possíveis para conseguir derrubar a cabona E, pra isso, a Regiane seria a nossa perfeita aliada Só ela consegue cavar túneis pelo prédio para poder chegar nos lugares que a cabona protege as sete chaves Ela é pequena e rápida, nem vai ser notada pelas câmeras de segurança do escritório da cabona Hum... Eu vou ruer todas as paredes desse lugar pra chegar lá Mas, pra isso, eu preciso de tempo e queijo Não é fácil cavar túneis e ruer parede de concreto, minha filha Ah lá... Só pensa em queijo, misericórdia, Senhor Relaxa, Regiane Eu vou te dar todos os queijos que forem precisos pra você conseguir seguir com o nosso plano Ai, eu amo, meu pai Ai... Ai... A minha filhinha Ai, que saudades dela Ela tá lá em Paris Ai, meu bem mais precioso Ai, Ismael Ai, chega meu coração Aperta de saudades Ai... Ih, o telefone Ai... Ai, deixa eu ver quem é Alô Hã? Minha filha? Ai, nossa Ai, mas eu acabei de lembrar de você Ai... Tá vindo? Chegou? No aeroporto? No aeroporto? Ah... Ai, que alegria Eu tava morrendo de saudades, filhota Ai, ai, ai Eu... Eu vou também mandando a Pepe e a neném irem te buscar agora Beijos da mamãe E se cuida, tá, filha? Até mais Ai, 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 ai Ai, a minha filhota voltou de Paris Ai, que felicidade Ai, tia Ai... Ai, eu preciso mandar a novata preparar um jantar pra receber a minha filhota Ai, assim eu vou poder se ela pode mesmo ficar na cozinha Aquela desclassificada Espero que ela saiba realmente cozinhar bem Ai, pronto, terminei de lavar as louças Espero que a Gabana esteja tendo muito trabalho pra ela não ter tempo de vir a aterrorizar a gente com aquele chicote dela Vou aproveitar pra tentar falar com a Dona Joana, talvez ela possa nos ajudar Mas... Cadê o meu celular? Novata Olha aqui Presta bem atenção, garota Esquece o seu celular Eu confisquei ele nos seus pertences enquanto você tava na detenção, tá? Mas eu preciso do meu celular Calada Cale-se Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Minha filha está chegando de pares E eu quero que você faça um jantar pra nós duas, tá? Um jantar? Sim, garota Você tá surta? Eu, hein? Eu quero esse jantar pronto em meia hora Tá legal? Você já tem alguma coisa em mente? Um cardápio, qualquer coisa, sei lá Ah, eu sei fazer um macarrão com creme de leite que é uma delícia Ah, que viasco Ai, eu nunca ouvi falar dessa comida, não Ai, deve ser comida de pobre É, mas vamos lá Eu quero ver se é bom, garota Capricha Porque se não agradar o meu refinado paladário da minha filhota Você vai sofrer as consequências, viu? Ai, sim, senhora Vou revoar Oi, Jane Você já tomou algum banho na sua vida? Tinha água em algum dos túneis que você se enfiava? A gente só pode ser burra, hein? Não sabe que nós mamíferos tomamos banho, sim, tá vendo? Ei, que nojo Eu sou muito mamífera também Mas não faça essas porqueiras Ah, me poupa, bichimunda Ei, onde é que tá a Bianca mesmo, hein? Tá na cozinha Vamos ver o que ela tá plantando? Vai, mulher, vamos lá Assim que dá Pan, 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 Pan Pão, a laboura não vem Enche tudo de受łość Vai ficar muito bom Pão, bão, bão, bão Eu quero um éco Com muito sabor Assim que dá Pan, 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 Pan Enche tudo de受 reduction Vai ficar muito bom Eu quero um éco Com muito sabor Meu Deus, o que diabo tu tá fazendo, Bianca? Um macarrão com creme de leite? Pra senhora Cabona e a filha dela que tá chegando de Paris. A filha dela tá chegando de Paris? Sim, por quê? Filho de peixe, peixinho é, Bianca. E eu só espero que você tenha um plano funerário. Porque oferecendo esse macarrão cheio de óleo, sal e sazão pra Cabona e pra filha dela, você vai ser totalmente latrocinada, minha filha. Isso, lógico, se elas não morrerem de hipertensão antes de te matarem, né? Ai, mas eu só sei cozinhar assim, travete. Meu Deus do céu, e agora? Ai, finalmente cheguei. Ai, tava com saudades, mamile. Falando nela. Gente, cadê? Filhota! Ai, você chegou! Ai, que saudades! Vem cá, vem, vem, vem. Ai, mãe, saudades! Vem cá, mamile, me dá um beijinho aqui, mamile. Você não vai acreditar, a temporada de Inferno de Parito acabou com a minha pele. Gata, eu tive que voltar pros trópicos. Eu pensei que a minha filhinha linda do coração tinha vindo porque tava com saudade da mamusca. Né? Ai, mas é lógico que eu tava com saudade, mamãe. A questão é que eu estou com fome. E apesar de eu ter mandado a PP passar no drive-thru do McDonald's, eu esqueci como se falava português. E a incompetência deles é tão grande que eles não entenderam o meu francês. Agora eu tô morrendo de fome. Ai, filhota! Ai, não se preocupa não, você já tá aqui, tá tudo bem. Olha, vamos, 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 que tem jantar lá na cozinha pra você. Vamos, vamos, tá? Ai, vamos, mamãe, pelo amor de Deus. Vamos lá, let's go, gata. Ai, filhota, vem, 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 vem. Aproveita e coloca chambinho na comida delas. Assim o nosso problema vai ser resolvido o mais rápido possível. Que isso, Regiane, você quer que eu vá presa? Pior que não seria uma ideia tão ruim. Ai, filhota. Ai, vamos comer. Ô, garota. Já terminou de fazer o jantar? Ai, meu Deus. Serva elas. Não tem outro jeito. Sim, já terminei. Eu já vou servi-las. Não dá que é pra achar. A minha filha tá morrendo de fome. Você não tá vendo? É pra ontem. Isso mesmo. Anda logo, que é o jantar, garoto. Tô com presta. Por favor, anda logo. Ai, já vai. A filha é tão feia quanto a mãe. Eu espero que esteja bom. Caso contrário, você já sabe, né? A filha é tão feia quanto a mãe. A filha é tão feia quanto a mãe.